Música Bem vindos ao programa Bons Investimentos Vamos dando início dessa semana 1º de março, vamos dando continuidade Tô um pouco gripado, meu olho aqui não tá tão legal Mas vamos prosseguindo Inscreva-se no canal, quarta-feira Clica no botão embaixo e comenta Sou Henrique Segundo o site jcconcursos.com.br Vagas de estágios e aprendiz As estações Palmeiras Barra Funda Santo André, São Caetano Mauá e Corinthians Itaquera Terão profissionais do RUB Auxiliando estudantes a partir de 14 anos Então se você é estudante E tem a partir de 14 anos Você pode estar procurando essas estações Em um dia específico Pra estar se candidatando a vaga de emprego Entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março Cinco estações da CPTM São Paulo receberão uma ação que terá O objetivo de auxiliar e facilitar a busca Do estudante a sua primeira oportunidade de trabalho Por meio de vagas em programas de aprendizagem e estágio Para quem está no ensino médio, técnico e superior Essa será a primeira ação da CPTM São Paulo Em parceria com o Núcleo Brasileiro de estágio A primeira ação em 27 de fevereiro Acontece na estação Palmeiras Barra Funda Já passou, hoje é quarta-feira, dia 1 de março Mas existem algumas estações aqui Que do dia 2 até o dia 3 você pode estar indo lá A primeira ação em 27 de fevereiro Acontece na estação Palmeiras Barra Funda Linha 7, Rubi Nos três dias seguintes Três estações da linha 10 turquesa Receberão o evento Estação São Caetano, dia 1 de março Estação Bauá, dia 2 de março Estação... 3 de março Estação Bauá, 2 de março A ação acontece na estação Corinthians Itaquera Então, 3 de março Na estação Corinthians Itaquera Para também você saber um pouco mais Procure o site da CPTM Que lá eles também ajudam vocês A auxilia também Em todas as estações O horário de atendimento será das 10 horas E 17 horas Os profissionais do ONUBE Atenderão de forma gratuita Estudantes com idade a partir de 14 anos Na ação de cidadania Todas as iniciativas são realizadas Com o apoio da CPTM Que abre espaços em suas estações Para realizações de atividades Ligadas à programação do bem-estar De seus passageiros Evite erros de português Durante o processo seletivo Muitos candidatos Muitos candidatos perdem boas oportunidades De inserção no mercado Por conta do uso Inadequado da língua portuguesa Com as empresas Com as empresas Adotando ferramentas Como testes Ortográficos E redação Para funcionar Como Fatores Como Filtros O número de trabalhadores E estudantes Que não passam Sequer na primeira etapa É cada vez maior A facilidade Da tecnologia Contribui para o problema Com acesso Contribui para o problema Com acesso A tecnologia E aplicativos de Correção automática De texto Pesquisas Informações Resumidas Sem a necessidade De fazer uma busca integral Sobre determinado assunto Dificultando O enriquecimento Do vocabulário E a organização linguística Então Evite erros de português Durante o processo seletivo Existem algumas empresas Que você precisa fazer Prova Redação Então É isso que eu quero alertar Vocês Outro motivo Que acaba Influenciando A vida Profissional Dos candidatos É o costume De abreviar O português As redes sociais Ou seja Nem todos Conseguem Adequar As mudanças Exigidas Quando o ambiente Sai do universo Dos perfis Virtuais É comum Caso de pessoas Que usam Muito esse tipo De Entre aspas Escrita Encurtada E acabam Acabam cometendo Erros Tanto na Elaboração De algum Texto Quanto no Envio De um Simples E-mail Profissional Vale destacar Que a Conhecida Entre aspas Era digital Também possui Seus benefícios E permite O fácil acesso As obras E clássicos Da literatura Inclusive Por meio Dos Smartphones Por outro lado Um dos principais Dilemas Modernos Está Na mentalidade Das pessoas Que não Praticam O hábito De Leitura Enfim Lembre-se Quanto mais usar Quanto mais usar Linguagem Da internet No dia a dia Maior a chance De descuido Em momentos Importantes Como por exemplo O teste Para Vaga No mercado De trabalho Encerra o programa Nos vemos Na próxima Vai exibição